A retroescavadeira faz o trabalho de contenção desde as primeiras horas da manhã. O local já é bastante conhecido por todos. Um trecho da Estrada Alegria, que mais uma vez com as fortes chuvas, formou uma espécie de cratera. Quem passou pelo local foi pego de surpresa. Aqui está a maior coisa que atrapalha a gente, tanto no trânsito como no combustível. No local que tem que fazer a transação toda para ir por cima, ocupa tempo da gente também. Enquanto as equipes da SDU Sul continuam realizando o trabalho e as obras, foram colocados veículos para fazer a interdição. Já que muitas pessoas não entendem e continuam querendo passar aqui pelo local. É um caso de supremacia do interesse público sobre o interesse particular até a devida conclusão da obra. De imediato nós fizemos uma intervenção, já no dia que nós ficamos sabendo isso aqui, há dois dias atrás. O morador local nos avisou às 17 horas. Às 18 horas nós já estávamos aqui, a equipe da prefeitura, com a S-Trans, sinalizando o local. E no dia seguinte pela manhã já estávamos com a empresa, já contratado o serviço emergencial. E hoje estamos procedendo com a abertura, substituição da tubulação antiga, inclusão da nova tubulação de concreto. E estamos aqui também aguardando o S-Trans chegar para nos ajudar melhor a conter a população. Porque apesar de a gente colocar placas, cones, a população não aceita, derruba, retira. E como você mesmo já viu assim que chegou, continua passando e querendo passar pelo local com risco. A previsão de conclusão das obras, segundo a Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sul, é de 10 dias. Até lá é preciso caminhos alternativos, como a rua Elesbão Veloso no sentido sul-norte ou a avenida Manuel Aires. O percurso mais longo não agradou quem passava pela Estrada da Alegria. Estava interditado, mas agora eu passei, estava dando de passar ainda. Agora não dá mais? Agora não dá mais, tem que retornar. E aí tem que gastar mais combustível? Com certeza, e bem mais, dá mais, uns 5 quilômetros a mais no retorno que tem que fazer. Tem dias que a gente amanhece o dia pensando de chegar em casa mais cedo, e a vez chega mais tarde, e a vez vai chegar meio-dia até cuidar da família, né? Porque muitas vezes já fizeram isso aqui, cabe umas 3 vezes que fazem isso aqui, torna, fica novo, né?